Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Unifev em Pauta, te trazendo as últimas notícias da nossa instituição. O que você vê logo a seguir. Bom, e a gente começa esta edição falando que no último dia 31 de agosto foi o dia do nutricionista, esse profissional tão importante que promove bem-estar e qualidade de vida às pessoas por meio da alimentação. Quem já foi a um profissional da nutrição sabe da importância de se ter um acompanhamento alimentar. Principalmente hoje em dia, com a correria do dia a dia, a busca por praticidade tem substituído o hábito de uma alimentação saudável. Mas o nutricionista pode te ajudar a contornar essa situação. Se inscreva no canal. O dia do nutricionista acaba sendo um dia importante para a gente estar lembrando novamente da saúde. Um dos principais papéis do nutricionista é melhorar a alimentação e consequentemente melhorar a qualidade de vida. E atualmente, no cenário atual com a pandemia, a gente sabe da necessidade de melhorar ainda mais a alimentação. E o nutricionista, né, Lidiane, ele faz todo um acompanhamento com a pessoa, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre esses atendimentos, né? Como que são feitos desse profissional. Você procurar um nutricionista, você não precisa ter realmente uma patologia para procurar. Você pode procurar para tirar dúvida como se alimentar melhor, né? Mas aí a gente faz todo um acompanhamento individualizado de acordo para cada paciente. Muitos profissionais da área que atuam hoje no mercado de trabalho da nutrição foram formados aqui pela Unifev. E, inclusive, passaram por estágio também na clínica escola da instituição. A Unifev oferece todo o suporte e estrutura necessárias para a formação do aluno. E, Lidiane, aqui a Unifev tem o curso de nutrição, né? Que tem formado profissionais da área já há muitos anos. Conta um pouquinho para a gente sobre ele. Isso, a gente tem um curso de nutrição que ele tem a duração de quatro anos. Tem tanto no período matutino como noturno. E aí os nossos alunos, eles conseguem ver as práticas em estágio. Então, assim, o nutricionista, ele tem esse papel aí da clínica, de estar melhorando a parte da alimentação. Mas também a gente tem outras áreas de estar atuando em indústrias, na parte de refeitório, na parte de qualidade dessa alimentação, marketing. Então, tem um cenário bem amplo que a gente pode estar atuando. E, Lidiane, só para a gente comentar um pouquinho, como a gente falou do curso de nutrição, os alunos do curso, eles têm oportunidade de estágio também, né? Aqui na Unifev. Isso, no último ano, no último período, eles acabam indo para outros campos, como escolas, hospitais, ou até mesmo aqui na clínica, que a gente faz o atendimento individual de cada paciente. O curso de nutrição, a partir do sétimo período, ou seja, do último ano da faculdade, eles fazem o estágio obrigatório aqui na clínica Escola de Nutrição da Unifev. Então, esse aluno, ele vem, ele faz todo o processo de atendimento, monta o plano alimentar do paciente, as orientações, e entrega isso para ele, faz o acompanhamento até o objetivo do paciente ser alcançado. Tudo isso sobre a minha responsabilidade e supervisão. E, Letícia, como que funcionam os atendimentos aqui na clínica? Porque a gente sabe, né, que a clínica também, né, atende pessoas também de fora daqui, né, não colaboradores e alunos, mas pessoas também da comunidade. Isso, a gente já faz o atendimento a toda a comunidade, né, que se interessa, não só os que têm problema de saúde, mas que querem melhorar também a qualidade de vida, a alimentação do dia a dia. Ou esse paciente, ele pode ligar aqui na faculdade, ou ele pode vir até aqui, pela Sergipe, entre a Sergipe e a Rio Grande, para fazer essa triagem. Então, a gente faz algumas perguntas relacionadas à alimentação, se tem alguma alteração de exames, as medicações que utiliza, né, ou peso, altura, para a gente já pensar no estado nutricional desse paciente, e faz o agendamento. Aí ele vem, tem a primeira consulta, que são atendidos pelos nossos alunos do último ano. Todos os dias de atendimento eu fico aqui presente, para que eles, se caso tiver alguma dúvida, eu já faço, né, essa retirada dessas dúvidas. E ele, depois, ele volta para retirar o plano, e fazendo os retornos conforme a gente vai vendo a necessidade. Então, se caso não dá certo aquele plano, ele não se adapta, a gente faz novamente uma nova avaliação, um novo plano alimentar, até que o objetivo dele seja alcançado. E a gente conhece agora a Laura, que está no último período do curso de nutrição da Unifev, e é estagiária na Clínica Escola. Ela conta que escolheu a área para somar a profissão de esteticista que já exercia, e se sente muito bem preparada pela instituição para atuar em sua mais nova profissão. Bom, eu acho que o estágio mais esperado da faculdade toda é esse da Clínica, né, porque é onde a gente vê a realidade de como vai ser o nosso atendimento fora da faculdade, né. E ele é bem completo, a gente tem uma noção de tudo, como montar o cardápio, os cálculos, como orientar o paciente. E, Laura, sobre o curso de nutrição da Unifev, conta para a gente, assim, você que já está no finzinho, o que você achou? Você achou que te preparou mesmo para a profissão? Bom, mesmo a gente pegando no finalzinho um pouco dessa pandemia, mas foi muito bom, todos os professores deram bastante assistência, tirando todas as dúvidas, a gente podia entrar em contato a qualquer momento, e é bem claro, o aprendizado é muito bom, a gente pode... Beleza, é isso aí. Quer que eu faça de novo ou seja... é isso aí mesmo? Quer que eu... tá bom, tá bom. Eu ia te perguntar se você sempre quis fazer nutrição, ou sempre? Então tá, vamos só... pode? Então, Laura, conta para a gente, você sempre quis fazer nutrição, como que foi, né, essa escolha? Bom, eu já trabalho na área da estética, fiz o curso até aqui na Unifev mesmo, técnico em estética, e depois de um tempo, uns dois anos, eu decidi fazer a nutrição para trabalhar junto com essas duas técnicas, que é mais voltado para a massagem, meu trabalho na área da estética, então para complementar com a nutrição agora. E olha, por conta da pandemia, a clínica precisou parar com os atendimentos por um tempo determinado, mas agora já retomou as atividades e está com vagas disponíveis para novos pacientes. Sim, agora está tudo normal, né, a gente fazendo todo o processo de responsabilidade, usando máscara, né, todo o processo de higiene dos consultórios, o distanciamento, né, mas mesmo assim a gente está fazendo atendimento normalmente, sim, é só mesmo vir até aqui ou fazer a ligação que a gente já faz o agendamento. Tá aí, muito bacana, né? Parabéns a todos os profissionais nutricionistas. Você encontra mais informações sobre o curso de nutrição e todos os demais no site da Unifev, unifev.edu.br. E vamos então para o intervalo, mas continue aí porque daqui a pouquinho o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você sobre a nossa instituição. Te espero, até já! O Unifev em Pauta já está de volta e seguimos então trazendo outras notícias da instituição, começando o segundo bloco do programa. E nosso assunto agora é sobre finanças, para te ajudar a se organizar financeiramente. É o nosso quadro Negócios à Parte. Quem traz para a gente essas informações é o docente da Unifev, Rodrigo Bertolosi, quem também é contador e dá aulas nos cursos de administração e ciências contábeis da instituição. Vamos conferir o tema de hoje. Fala pessoal, vamos então continuar batendo aí o nosso papo sobre dicas de gestão financeira, saúde financeira, como nós podemos gerir isso de uma melhor forma, não é mesmo? E continuando o nosso processo de dicas, nós vamos para a nossa quinta dica que vocês já devem ter sacado, certo? Para que nós tenhamos organização financeira, nós precisamos saber o quanto se ganha e o quanto se gasta. Ou seja, isso mais tecnicamente a gente chama de fluxo de caixa. Mas não vamos entrar nessa parte técnica, não. O que nós precisamos? Controle financeiro. Ou seja, é fundamental que nós adotamos e com essa adoção, nós passamos a ter ciência de tudo que a gente gasta. Então, quanto que a gente gasta nesse mês? Quanto nós ganhamos nesse mês? Então, nós precisamos fazer isso com anotação. Veja que muitas vezes um caderno, uma planilha de Excel ou até mesmo um grupo de WhatsApp que você cria, você com você mesmo, apesar de termos vários aplicativos que fazem isso hoje. Então, um grupo de WhatsApp, comprei, sei lá, gastei R$100 na lanchonete por algum motivo, anota no grupo de WhatsApp, depois você chega em casa e faz a tua planilha. Porque hoje a gente está sempre no WhatsApp a qualquer momento, né? Então, bem interessante ter esse controle. Afinal de contas, a gente precisa, caso nós não tenhamos, a administração disso de uma forma errada, gastando mais do que se ganha, é um passo extremamente errado para ter uma dívida. Então, a gente pode, por exemplo, ter uma dívida no cartão de crédito. Quando isso acontece, o cartão de crédito nada mais é do que o pagamento que vai acontecer depois. Isso, veja só, isso acontece porque nós não temos dinheiro naquele momento. Então, a gente passa no crédito, a operadora de cartão, ela nos concede um crédito para pagarmos depois. Se a gente não tem dinheiro naquele momento, pessoal, parte da estruturação financeira gira em torno de não gastar. Veja só, então não é porque a gente tem um cartão de crédito que nós precisamos gastar algo que nós não temos, que é exatamente o que acontece, certo? Então, fica aí essa nossa dica número 5. Nossa dica número 6 é traçar metas. Para que a gente possa atingir o objetivo, atingir objetivos, nós precisamos ter esses objetivos, certo? Então, por exemplo, quero comprar um carro. Bacana. Então, depois de colocar todas as minhas contas em dia, ou seja, não ter mais dívidas, eu vou me organizar para comprar um veículo. Maravilha. Quanto custa mensalmente? Por quantos meses eu vou precisar economizar, certo? Para que lá na frente eu consiga fazer a compra desse veículo. Será que vale a pena financiar? Normalmente não. Mas será que vale a pena financiar? Quanto eu vou pagar de juros? Será que não vale a pena eu aguardar dois anos, aguardar três anos? Enquanto isso eu vou juntando uma grana mensalmente, para que lá na frente eu possa efetivamente comprar este veículo, né? Então, fica os toques nesse sentido também, de traçar metas. Legal? Então, continuando, nós temos a nossa dica número 7. A dica 7, ela vai falar sobre investimentos. Veja só, se a gente não tem dívida, parte desse objetivo que nós temos, o que a gente vai fazer com esse dinheiro que está sobrando? A gente vai investir, certo? Então, quando a gente alcança um patamar legal de educação financeira, com tudo organizado, todas as nossas finanças organizadas, é primordial para quem deseja ter rendimentos mensais maiores, que a gente ganhe dinheiro com isso. Para isso, a gente precisa aplicar esse dinheiro de forma correta, certo? Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, poupança, por exemplo, aplicações de renda fixa. Hoje, está muito comum o mercado de ações, né? Vamos comprar ações. Lembrando, pessoal, todos esses investimentos precisam ser muito bem pensados, muito bem estudados. A gente não pode simplesmente sair fazendo esses investimentos, porque senão, ao invés de ganhar rendimentos ou dinheiro, a gente acaba perdendo, né? E definitivamente não é isso que nós queremos. Então, fica a nossa dica. Número 7, como investir. Procure seu gerente no banco. Compre um curso, tem vários cursos gratuitos na internet hoje que falam sobre mercado de ações. Busque informações com um amigo que já trabalha nessa área, porque existem várias formas de que o dinheiro possa render mais do que a nossa poupança, certo? Agora, nós precisamos buscar informações para que nós, ao invés de ganharmos dinheiro, a gente acaba não tendo um grande prejuízo com isso, certo? Então, fica aí as nossas dicas de hoje. Falamos sobre investimento, falamos de traçar metas e falamos do controle financeiro que nós temos que ter. Até a próxima, pessoal! Muito obrigada, Rodrigo. Informações super bacanas. E a gente aproveita para reforçar aqui sobre um dos cursos oferecidos pela pós-graduação da Unifev, A Especialização em Enfermagem de Urgência e Emergência foca no cuidado de pacientes em situação de emergência, de forma integrada e contínua, estimulando o profissional a pensar criticamente e trabalhar em equipe com eficiência. Para a gente entender mais detalhes sobre esse curso, a coordenadora da pós-graduação, Edilene Simioli, nos enviou um vídeo. Vale a pena rever. Olá, tudo bem? Meu nome é Edilene, sou responsável pelos programas de pós-graduação aqui da Unifev e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre um programa que é um clássico aqui já na Unifev, que é o curso de Urgência e Emergência, Enfermagem, Urgência e Emergência. Esse programa tem uma característica muito bacana, que são muitos conteúdos práticos, unidades que efetivamente atuam com urgência e emergência aqui no município de Botuporanga, e o aluno tem oportunidade de desenvolver toda a sua prática nessas unidades. Além disso, uma parte do conteúdo é ministrado de forma à distância, então ele é um programa híbrido, uma parte presencial e uma parte o aluno pode fazer à distância. E são realizadas, as aulas são realizadas aos sábados, e ele tem uma proposta de 24 meses. Então, você que hoje atua já como enfermeiro e quer se especializar, essa é uma grande proposta, uma área muito legal, de atividades muito específicas, e eu tenho certeza que você irá gostar bastante. Inscreva-se. Obrigada, Edilene. Olha, as inscrições para esse curso e para outros de pós-graduação da Unifev vão até dia 17 deste mês de setembro. Para ter mais informações e para se inscrever, é só acessar unifev.edu.br na aba pós-graduação. E a gente muda de assunto agora e fala de saúde aqui no programa. Em nosso quadro Saúde em Pauta, quem traz essas informações para a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. Vamos ver o assunto preparado para esta edição. Olá. Tabagismo é sinônimo de sequelas pulmonares. Tabagismo é sinônimo de sequelas neurológicas. E tabagismo é sinônimo de doenças graves, como câncer, infarto agudo do meu cárdio e outras doenças associadas. Ou seja, tabagismo é sinônimo de morte. Nós temos que discutir isso hoje. Estamos na semana de combate ao tabagismo e nada mais importante do que dar informação preventiva contra um problema que é social e de saúde pública. Olha só, todas as vezes que eu e você lembramos do tabagismo no passado, lembramos que era algo romantizado pelo cinema, pelas novelas e pela sociedade de uma forma geral. Hoje em dia, esse romantismo já caiu por terra. Nós sabemos, por meios de estudos estatísticos e de ciências patológicas, que o cigarro é fator de risco para câncer de pulmão, câncer de garganta, de estômago, câncer de boca e câncer do sistema digestório. Também é responsável pelo enfisema pulmonar, pelas destruições dos sépticos alveolares, gerando verdadeiros sacos inocuos dentro dos pulmões e que não servem para as trocas gasosas. Pelo contrário, serve apenas para alterar a mecânica ventilatória e gerar uma péssima qualidade respiratória dos nossos pacientes. Nós também sabemos que tabagismo é sinônimo de infecção pulmonar, porque como a nicotina gera uma diminuição da atividade mucociliar, ou seja, a atividade de limpeza pulmonar, há uma obstrução brônquica de secreção, e aí bactérias oportunistas geram as infecções respiratórias, como a pneumonia. Agora, tabagismo também é complicação cardíaca, porque é um dos fatores de risco para infarto agudo do meu cárdio. Todo fumante tem altas taxas de colesterol, consequentemente obstrui por placa de gordura as coronárias e leva à obstrução das mesmas e gerando o infarto agudo do meu cárdio. Nós não temos nenhum lado romântico desse hábito, e nossa sociedade precisa pensar com muita clareza e seriedade a eliminação desse hábito tão nocivo dos nossos meios. Os meios de comunicação, os meios governamentais e também os meios que envolvem a sociedade civil precisam entrar num combate real e duro contra esse hábito tão nocivo. Vamos salvar vidas em todas as áreas, inclusive combatendo o tabagismo. E todo fumante corre o maior risco de ter sequelas graves com relação à Covid-19. São mais expostos a uma variação mais grave e gerar, inclusive, o óbito dentro das UTIs. O que nós não queremos é que esse hábito se prolongue para as novas gerações. É importante que haja a orientação adequada. Procure um médico, procure um profissional da área de saúde. Faça a cessação do tabagismo e no dia seguinte você já vai ter benefícios por ter parado com esse hábito. Cuide da sua saúde, cuide da saúde dos seus amigos e familiares. Vamos combater o tabagismo! Muito obrigada, Ricardo! Dicas sempre muito importantes, né? Então, Unifev em Pauta vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Aproveitando para te lembrar que lá no facebook.com.br Rádio e TV Unifev e em nossa página no YouTube você encontra as últimas edições do programa que já foram ao ar e ainda muito mais de todo o conteúdo da TV. Te espero por lá também. Grande beijo! Tchau, tchau!